De boa roupa, de boa roupa, pensei, meu Deus, que bom que trouxe Tu me apresenta, essa mulher bem forte, dava até um doce Sem roupa, ela é demais, não é por isso eu dei em Deus Não vou, meu Deus, não vou, de trás ainda bem que eu trouxe Até meu prato é só, venho toda tarde, eu dei a veridade Tchau 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 Tchau